O Bahia Record está recebendo esta semana os candidatos ao governo do Estado. A ordem foi definida em sorteio. Hoje nosso convidado é o candidato do PSTU, Carlos Nascimento. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao Bahia Record. Temos oito minutos de entrevista e o tempo começa a ser contado a partir de agora, ok? O senhor teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral e recorreu da decisão junto ao Tribunal Superior. Em que pé está atualmente o processo? É isso. Continua ainda pelo TSE. Nós recorremos pelo TSE. Em primeira instância, o juiz deu o parecer favorável ao mesmo TRE Bahia, mas nós recorremos para outras instâncias do TSE. Ainda está realmente em julgamento. Mas eu preciso mostrar que a nossa campanha está mantida, está firme, é legal. Nós podemos continuar fazendo campanha normalmente. Agora o candidato tem 33 anos, correto? Sim, 33 anos. Jovem ainda e está iniciando agora no processo político. Por que logo assim de cara candidatar-se ao governo do Estado? Você se sente preparado já para essa missão? Para nós, era importante a gente apresentar uma alternativa para os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado. Entendeu? Mesmo com pouca idade, mas eu sei muito bem o que é que passa o negro e negro nas periferias de Salvador. Sei mais ou menos o que é que o trabalhador sofre por não ter condições, muitas vezes, dignas de moradia, de emprego e de trabalho. E a gente entendia que era necessário uma voz mesmo aparecer hoje para os trabalhadores e trabalhadoras dizerem que a sua vida pode justamente modificar, que tem um governo realmente que está comprometido, de fato, com o interesse dos trabalhadores. Um dos eixos centrais da sua campanha é a questão racial, que segundo o senhor se reflete na área da segurança pública. De que maneira isso acontece? De que maneira? Se você observar nas periferias de Salvador, quando a gente relaciona a questão dos números de homicídios, é onde mais lá se tem o número de homicídios. Além desse número de homicídios ser maior nas periferias de Salvador, nós temos um recorte racial. São negros, homens de 19 a 35 anos, com características de extermínio. Mas isso tem dados que mostram isso? Dados, sim, dados do BGE, dados do A Tarde, tem dados de vários meios de comunicação, de várias pesquisas que formularam justamente e chegaram a essa conclusão, de que a Bahia é um dos estados que tem o maior número de homicídios hoje e que o número de homicídios são determinados bairros, são os bairros da periferia onde tem mais esse número de homicídios. 19 e 36 anos são os homens e as características são crimes de extermínio. Mas como combater, então, já que a gente está falando aí de dados, como combater, como fazer com que a população, independente da cor, se sinta mais segura? Inicialmente, eu acho que para a gente começar a resolver o problema da violência, é resolver os problemas sociais que a gente tem hoje no Estado, que não foram resolvidos por nenhum governo. A questão da falta de emprego, a questão da falta de educação de qualidade, a questão da falta de uma moradia digna, a questão da falta de opções de cultura, arte, que a gente não tem nos bairros da periferia, que a gente não tem nos bairros onde as pessoas não têm realmente acesso e não tem condições de também ter acesso a essa cultura, a essa arte dentro do próprio centro, por não ter condições mesmo de vir para esses lugares. Se você começa a combater esses problemas sociais, você começa a dar perspectiva de vida para vários mareadores, para a própria população dos trabalhadores que estão colocados nessa situação, e, consequentemente, você começa a diminuir a violência. Aproveitando a sua deixa em relação à educação, o senhor é pedagogo, professor na rede pública de ensino, quais são as suas propostas para melhorar a educação no nosso Estado? É preciso colocar que eu sou professor, sei muito bem como é que anda a educação do Estado hoje, como é que anda, os pais sabem como é que anda a educação, sabem que, de fato, o filho vai para a escola e, muitas vezes, não tem todas as aulas, porque não tem todas as disciplinas, porque não tem professor suficiente para dar conta de todas as disciplinas. E aí a gente entende, de fato, que isso é, de fato, uma priorização do governo em relação a, em detrimento, priorização em relação a dívidas dos banqueiros, em detrimento da educação. A gente tem aí um exemplo claro, que é o não pagamento da URV pelo governo, enquanto ele religiosamente paga as dívidas aos banqueiros. Nós temos aí, não tem dinheiro para pagar o URV, mas tem dinheiro para isentar a Ford de pagar por ano 180 milhões de reais. O governo deixa de arrecadar 180 milhões de reais por ano pela Ford de Camaçaria. Então, a gente observa aí a priorização desse governo em relação ao setor das grandes empresas, das grandes indústrias, em detrimento, então, dos setores sociais, da educação, da saúde. Candidato, temos 3 minutos e 30 agora. A gente está falando de projetos, a gente ainda vai falar de saúde. Agora, é normal a gente falar de segurança, saúde, educação. Uma pergunta com relação à Copa do Mundo de 2014. Está mexendo com todo o Brasil, principalmente com a Bahia. O senhor é a favor, é contra? O que é que há de positivo nisso e negativo? O que é que a população pode beneficiar ou se prejudicar? Não sei, depende da sua opinião. Para nós, né? A gente sabe que a Bahia é um estado que gosta do futebol, né? Nós temos aí dois times históricos aí, que são o Bahia e o Vitória. Mas aí, preciso pensar a questão da Copa numa perspectiva de melhora para a vida da população. Se a Copa vier, de fato, para que, de fato, os jogos que vão ter na Arena Fontenova possam, justamente, ter acesso à maioria dos trabalhadores, trabalhadores, a gente acha que é bem-vindo a essa Copa. Agora, se, de fato, for um movimento, um empreendimento que, de fato, só vai beneficiar as grandes empreiteiras, as grandes redes de hotéis, enfim, acho que a gente também não acha, então, tão interessante que seja a Copa. Se os lucros da Copa forem repassados para os trabalhadores e não as dívidas, aí sim a gente apoia a Copa aqui, os jogos aqui na Bahia. Temos dois minutos e vinte e cinco ainda para te entrevistar. O senhor defende o aumento do salário mínimo. Qual seria o valor ideal para o salário mínimo e de que maneira esse salário mínimo poderia não desestabilizar a economia? Para nós, o salário mínimo deve ser com base no Dies, que está entre dois mil e cento e oitenta e cinco reais. De que maneira esse salário não iria destabilizar a economia? Desde que a gente começasse a cobrar, de fato, das grandes empresas as arrecadações que os governos, que os governos simplesmente isentam essas empresas. Se a gente consegue pegar as isenções dessas empresas e repassar para os setores, para o funcionalismo público, a gente consegue, de fato, estabilizar, sim, essa economia e manter, de fato, um salário digno para os trabalhadores e trabalhadoras. E na área da saúde, como beneficiar a população? Quais são suas ideias? Inicialmente, a gente vê como é, os trabalhadores sabem como é que anda a saúde, precária, um caos, falta de atendimento, as pessoas morrem por falta de atendimento adequado, mas isso tem uma explicação. É em virtude da priorização que o governo dá em relação aos hospitais e aos convênios privados. Nós temos aí hospitais que recebem convênios, que recebem recursos do governo pelo SUS e que, assim mesmo, não atendem, de fato, a população de uma forma digna. Então, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que esses recursos sejam investidos nos hospitais públicos, em melhoria na qualidade dos hospitais, em contratação de profissionais de saúde, na formação desses profissionais de saúde e não na melhora e não no benefício, no lucro desses hospitais privados e desses convênios. Olha, o senhor tem 44, 43 segundos para suas considerações finais. Para nós, é importante a gente colocar a importância da nossa candidatura como uma candidatura que está a serviço do interesse dos trabalhadores. E é por isso, então, que nós estamos com todo apoio, participando, contribuindo, fortalecendo a greve dos metalúrgicos na Ford. Por nosso partido, nosso partido, ser um partido que defende o interesse dos trabalhadores, independente do processo da campanha eleitoral, nós estamos engajados nesse processo, contribuindo com toda a força, participando de todas as assembleias, independente dos trabalhadores da Ford, que vai votar em nossos candidatos, né, e no nosso partido, mas nós vamos estar lá defendendo os interesses dos trabalhadores metalúrgicos. Ok, candidato, muito obrigada, boa sorte na campanha. Boa sorte, obrigado.